Como calcular preço e prazo de encomendas no correio? Bem, vamos lá. Você vai acessar aqui o site dos correios. Você vai na parte aqui de enviar e encomendas. Você vai descer toda a rolagem e procure pela opção simule aqui. Basta clicar. Agora, cálculo de preços e prazos de entrega. Preenche os campos abaixo para simular o preço de envio e o prazo de entrega das suas encomendas ou correspondências. Cálculo de preços e prazos, a data de postagem, destino, o CEP, o CEP de origem e o CEP de destino e o tipo de serviço. Vamos lá. Vou colocar aqui a data de postagem. Vou aqui colocar o CEP de origem e o CEP de destino e o tipo de serviço. Eu quero uma carta simples, vamos dizer assim. E eu vou clicar em calcular. Dia de postagem, mais 5 dias úteis, entrega domiciliar e dia de entrega segunda a sexta-feira. Ele vai me informar o resultado do cálculo. Isso vai depender do que você está enviando, o tipo de serviço. Se for um exemplo, um CDX10. Você vai parar com todos os serviços de encomendadas disponíveis. O formato, você vai escolher qual tipo de formato. A dimensão, o serviço opcional. Depende do que você está escolhendo aqui no tipo de serviço. E aí ele vai te dar um resultado no que você pediu de informação. No caso aqui, uma carta simples é nesse prazo aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida.